Falar quando o sujo fala de outro sujo A resposta é Que vai dar sujeira Basicamente é isso E o Pavel Durov, o criador do Telegram Que decepciona a gente A cada dia Ele vem fazendo críticas Bem pesadas Contra o WhatsApp Eu sei que é uma jogada de empresas A gente sabe que o WhatsApp Como o Pavel Durov fala Faz uma vigilância Em massa, é óbvio Porque o WhatsApp é do Meta, que é do Facebook O Facebook, Meta, etc, estão relacionados É a mesma empresa E a gente sabe que o Facebook Tem tido um histórico bem pesado Inclusive Mudando a parte Do rumo, da direção de votos Lá dos Estados Unidos Vendeu muitos dados Com bridge analítica Não sei se vocês lembram desse escândalo Enfim, a gente sabe que vigilância em massa É o que mais tem aqui na parte do WhatsApp E o Durov, ele vem criticando essa parte Vem criticando a parte que O WhatsApp, ele deixa vários backdoors Para quem não sabe É uma porta do fundo E traduzindo em português É uma porta do fundo Onde o programador Ele deixa Intencionalmente Essa porta Para quando precisar ter um acesso Mais privilegiado Ele consegue ter esse acesso Através dessa porta do fundo Desse backdoor E teve uma falha muito complicada No WhatsApp Onde ao executar uma chamada de vídeo Por exemplo Até mesmo enviar um arquivo No WhatsApp Ou no WhatsApp Business O atacante Ele conseguiu um acesso Privilegiado Full No dispositivo da pessoa Eu acho que é Via celulares E etc Não sei Eu não uso o WhatsApp Há muitos anos Então Enfim Mas cara O que falar Esse vídeo é relacionado A mais ao Telegram mesmo Como eu venho Criticando há muitos anos Eu acabo usando o Telegram Porque Meus alunos usam E eu acabo usando Somente Por causa disso Eu sempre falei isso Para todo mundo Aqui no canal Não recomendo muito o Telegram É claro que é melhor Que o WhatsApp Melhor que o WhatsApp Só que eu não recomendo Para quem precisa Um pouco mais de Privacidade Não recomendo isso Porque ele tem Muitas falhas também Muitas falhas mesmo E uma das falhas Antes de entrar nessas falhas Eu queria dizer o seguinte O Telegram Ele é interessante Na parte de armazenamento De arquivos Eu não tenho o que falar Nessa parte A gente tem que falar O bem também O certo Ele tem um armazenamento Incrível De arquivos Um dia a galera Faz até backup Desses arquivos Beleza Não vejo nada contra isso Grupos também Imensos Uma interface Que vem sendo Sempre melhorada Essa interface E um usuário Que é leigo Ele se sente em casa Porque é uma interface Muito fácil De ser utilizada Esses são os pontos positivos Que eu sempre Falo para o pessoal Não tenho o que reclamar Dessa parte Só que quando eu falo Em sujeira É que o pessoal Deposita muito Em um software O pessoal Deposita muita Confiança em um software Eu sou usuário De Telegram Desde 2014 Mais ou menos Mais ou menos Essa época E o Telegram Tinha recém lançado Ele tinha um site Totalmente escroto Lá E foi nessa época Que a gente entrou Eu e mais uma galerinha Não tinha grupos Brasileiros Não encontrava muita gente No Telegram Era mais a galera Da comunidade De software livre Que estava começando a entrar Porque foi dito Lá no início E eu Eu falo Que foi dito Isso no início Que assim como A interface gráfica Foi liberado O código fonte Para todo mundo Conseguir ver E é por isso Que está encostando Desenvolvimento Aposto que é isso também Porque tem muitas pessoas Ajudando A parte do servidor Também seria liberada E não foi até hoje A gente está em 2022 Até o dado desse vídeo E não foi liberado No código fonte Então o senhor Durov aqui Ele mentiu Mentiu bem feio É por isso que muita gente Que pratica algum tipo De ativismo Ou algo do tipo Não está mais no Telegram Apesar que ele tem Bastante benefício Mas não estão usando Basicamente Por causa disso Ele mentiu Então não mente Não vamos liberar Por causa disso E assim Eu não vejo sentido De não liberar Esse código fonte Do Telegram E por que Jeff Não vê sentido Justamente porque O usuário final Ele não vai se importar Se ele liberasse O código fonte E fizesse um esquema Para ser federado Além de Ele poupar recursos Com servidores Ele não ia gastar tanto A empresa Não ia gastar tanto A gente ia ter Uma parte mais federada Seria bem melhor A gente ia ter Mais O código fonte Ia ser bem mais Visível Na parte da comunidade A galera ia começar A ajudar O projeto Telegram Então Não vejo motivo Para não liberar Porque o usuário final Ele não vai sofrer Com isso Ele não vai sofrer Nem um pouco Com isso aí É claro que Daria para mudar Mas Cara Daria para fazer Tanto esquema legal Estou pegando Número de telefone Beleza Isso é errado Também Mas Estou vinculando Não O anonimato A gente deixa de lado Mas Vinculei Eu posso Automaticamente Pegar ali Num servidor brasileiro Por exemplo Se a pessoa é no Brasil Vincular uma conta Em um servidor Que seja federado Daria para fazer Esse tipo de coisa Mas enfim Eles não fazem Porque É ser vergonhista A par deles E aí tem gente Que fala também Não é só essa crítica Mas tem gente que fala Ah mas o Telegram Ele nunca Ele é contra a censura Não é Até se eram Foi lá e Pressionou um pouco O Durov E falou Vamos bloquear Aqui no país Eles foram lá Liberaram Que tinha que ser liberado Lá Não assinaram a carta E etc Então Acontece isso O governo pressiona E a empresa cede Porque Se não acontece Tipo o LavaBit Não lembra o LavaBit A empresa A organização Quem não lembra O LavaBit Do Snowden E tal O LavaBit Aconteceu isso O governo dos Estados Unidos Pressionou Pressionou E a LavaBit Preferiu Fechar as portas Do que entregar dados E o Telegram Não vai acontecer isso Não vai acontecer isso O Telegram vai entregar O que precisa ser entregue Tá Bom É Mas essa não é a crítica principal Mais só A crítica principal Do Telegram É justamente Justamente Porque em pleno 2022 Qualquer aplicativo De De Micharia De fundo de quintal Que o pessoal desenvolve Eles fazem A criptografia Ponta a ponta Um WhatsApp Assim Ah o WhatsApp Mas tem a parte Assim Eles armazenam a sua chave Eles tem acesso Eles conseguem descriptografar A gente vai dizer que não Mas eu entendo muito bem Dessa parte A parte de criptografia Ponta a ponta Galera De verdade De verdade Ela vai ficar armazenada No seu dispositivo Então se você for trocar De dispositivo Você está no computador Você vai para o notebook Você tem que levar essa chave De algum jeito Para esse notebook também Para você conseguir Enxergar essas mensagens Para você conseguir Descriptografar Abrir essas mensagens WhatsApp Fica em cloud E armazenar Teve gente que falou Num vídeo do Telegram Que não Não sei o que Claro Fica Isso é óbvio Não fica no Vincular no dispositivo Da pessoa Se a pessoa trocar o chip Do WhatsApp Botar num outro celular Ele vai junto Não fica no chip Ele armazenado Essa chave Ela fica em cloud Então enfim Cara A gente está falando Uma fonte aqui De olhos De vários vazamentos Etc Então fica assim Não tem muito O que discutir Nessa parte O Telegram Por outro lado É a parte da criptografia Ponta a ponta Além de não Abrir esse código Fonte Para a gente Dar uma olhada A gente não sabe O que tem lá dentro A gente não sabe Se tem backdoor Ou não Como a gente vai saber Se não é liberado A porta é fechada A porta é exclusiva Como a gente vai saber O que tem lá dentro Então como eu vou Criticar uma outra pessoa Sendo que Não abre essa porta Para o público É fácil Apontar o dedo Mas a gente não sabe O que tem lá dentro Então Não arrisco Nem um pouco Falar sobre o Telegram Que é seguro ou não A parte da criptografia É feita no transporte Cliente e servidor Isso é óbvio Mas até um Mísero site Hoje é assim Um servidorzinho ali Qual é o site Que você lança E é feito Esse túnel Criptografado Então o Telegram Funciona dessa forma Do transporte Da mensagem Criptografada Mas ele não tem Criptografia Ponta a ponta De conversa Mas é meu direito Se eu quiser mandar Um oi Para uma pessoa De uma forma Criptografada Porque eu quero Privacidade É meu direito Ter isso E o Telegram Não fornece Em pleno 2022 Um aplicativo Desse porte Não tem criptografia Pô Ponta a ponta Foda É complicado Essa parte É julgar Vamos julgar Julgar é melhor Vamos sair julgando E todo mundo Enfim Então O Telegram É complexo Nessa parte Eu sei que A criptografia Rola O celular Ele tem Como a gente Pedir Vamos fazer Uma conversa Criptografada Aqui Com autodestruição Tem Mas por que não Pro padrão Isso Porque pelo menos A criptografia Lá Ninguém precisa saber Bota um cadeadinho Lá Tá criptografado Beleza Mas por que Não tem isso Pro padrão Por que Me fala Por que Difícil implementar Até Fundo de quintal Implementa Não sabemos Até hoje Então é isso Pessoal Isso serve Pra você Ficar de olho Se você quer Ter uma conversa Mais segura Tem aplicativos Pra isso Tem aplicativos Voltados pra isso De organizações Que prezo Pelo ativismo Então dá pra gente Embarcar Pessoas comuns Podem embarcar Nesse barco Aí junto Porque tem Ferramentas Como eu falei Feito pra ativistas E as pessoas Comuns Podem embarcar Também E usar as ferramentas São bem mais seguras Agora Claro Do WhatsApp Pra um Telegram Eu prefiro O Telegram Porque o WhatsApp É totalmente fechado Telegram Pelo menos Os clientes São abertos Enfim É isso que eu tenho Pra falar hoje Eu só tô Eu uso realmente Mais por causa Dos meus alunos E é só Por causa disso mesmo Então A mensagem do dia Aqui é Não critique Ou não puxe O rabo dos outros Quando você também Tem rabo preso Então é basicamente É isso aí Valeu galera É isso aí